Novas plantadeiras com sistema de autolubrificação, o que diminui o desgaste e o tempo de manutenção. É isso que traz a Tatu Marquesan. A PST Duo e a PST Trio são plantadeiras com rolamentos blindados e sistema de buchas que evitam o desgaste e permitem melhor acompanhamento do plantio. Já a COP Trio é ideal para garantir a deposição da semente e adubo na profundidade certa. A diferença é que agora elas vêm com um novo sistema de lubrificação, onde foram iluminados 90% dos pontos que haviam. Então só para ter uma ideia, por linha de plantio, hoje só há um ponto de lubrificação. Então o produtor já começa a trabalhar mais cedo, porque ele não tem trabalho mais de fazer essa preparação e, portanto, tem mais tempo para plantar e menos tempo para ficar na manutenção. Fala um pouquinho de cada uma delas. A linha PST Duo e Trio são máquinas articuladas, já bastante conhecidas no mercado, são máquinas de sucesso, portanto é uma evolução do que já era bom. São máquinas que atendem aqueles produtores que precisam de máquinas, onde o seu terreno requer uma adaptação ao terreno por motivo de um relevo mais acentuado. Então elas se adaptam muito bem, têm bastante flexibilidade. Depois a linha COPE, são máquinas maiores, com mais capacidade para abastecimento, portanto você para menos para abastecer tanto o adubo como o semente. E além dessas vantagens que eu falei para a linha PST, a COPE também possui uma articulação de linha maior, são máquinas com linhas pantográficas que chegam até 60 centímetros de articulação. Então além da articulação sobre o terreno, você também tem a articulação na linha. Então trabalha nas duas direções, portanto tem a melhor adaptação ainda aos terrenos mais acidentados. A Tatu Marquesã tem mais de 70 anos de tradição e assegura qualidade na hora de plantar. Articulação, adaptação e facilidade de manutenção, as máquinas Tatu oferecem todas as opções de tecnologia, desde o agricultor familiar, que requer menos tecnologia para o seu dia a dia, até o produtor em escala industrial, que requer o máximo de tecnologia, com máquinas grandes e de alta capacidade. A Tatu tem a mais completa linha de todo o Brasil na área de plantio. Obrigado. Obrigado.